E aí galera, o que é que se deu prioridade ao transporte ferroviário? Cargas! Está indo, está na estação de cruzeiro, aqui na cidade de cruzeiro E aí ó, mostra a prioridade de muitas outras pessoas Segundo eles é o que dá lucro, mas o que não dá lucro não tem investimento Isso aí